A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim até me dá nojo olhar para a tua cara Eu lamento muito que penses assim E eu lamento que tenha esquecido que eu vivo aqui Bom, isso deves agradecer à tua mãe Não foi ela que trouxe uma pita mal e tocava aqui para casa? No que me diz respeito, foi ela que lhe abriu a porta Tu não consegues mesmo assumir as merdas que fazes, pois não? Eu apaixonei-me O que é que és que eu faço? É que peça desculpa por isso? Ai, tu não te apaixonaste Bom dia, Matias, tudo bem? Desculpa, mas eu não consigo Isto assim é impossível Se é isto que queres Força Mas eu e E esta pessoazinha debaixo do mesmo teto Não dá Eu vou arrumar as minhas coisas e vou-me embora Também não ficamos mal sozinhos Não é?